A camisa 7 que andava meio sem dono, com nomes diferentes, voltou para ele. Justamente contra o Corinthians, para quem Robinho nunca perdeu. Foi um final feliz para essa novela, Robinho? O momento agora é ajudar o Santos a vencer e deixa terminar. O clássico não é clássico sem gols. Então, 24 segundos de jogo. Uma escapada de Frontini, um escorregão de Betão, um cruzamento de Giovani e um toque errado de Mário. Depois, saiu o gol. Foi contra, mas o árbitro deu para o 10 do Santos, 1 a 0. Foi apenas o primeiro ato de alguém que iria jogar muito. Frontini poderia ter feito o segundo, com menos de 15 minutos, mas tocou errado. Giovani é o modelo do gênero camisa 10. O toque de calcanhar é perfeito. Frontini chutou e Fábio Costa salvou. Teves, o 10 do Corinthians, também tentou, mas Saulo fez grande defesa. Um minuto depois, o 7 apareceu. Não, não era Robinho, não. Era o Roger, que tentou duas vezes para conseguir empatar o jogo, 1 a 1. Cabeçada de Ávalos foi onde tinha que ir. Fábio Costa chegou onde ninguém imaginava que ele pudesse ir. Clássico, tem bola na trave, tem com o Jô, e na volta Roger chutou para fora. Robinho corria, se mexia, queria jogo. Mas onde o 7 do Santos ia, Betão, aparecia na marcação individual. Mais bola na trave, agora para o Santos com o Bóvio, no comecinho do segundo tempo. Robinho errou o que normalmente não erraria. Novamente o 10, drible seco em Marinho, passe para Ricardinho, 2 a 1 Santos. O clássico sem polêmica não tem graça. Começou como falta, fora da área de Fabinho em Jô. Terminou como pênalti, e Dilson Pereira de Carvalho não deu. O rei, que assistiu ao jogo, viu que no clássico, o 10, não era apenas a camisa de Giovani, e sim a nota para o golaço. Santos, 3 a 1. Grande jogada de Jô, drible em Rogério e toque para a área. Poderia ser Edson, foi Rosinei. 3 a 2 e emoção de sobra. Cruzamento para Ricardinho livre. O erro do chute virou passe para o Wendel, que na mesma linha fez o quarto gol e decidiu o jogo. Léo Lima viu Giovani e gostou, tentou também. Dessa vez, Fábio Costa e a trave salvar. O que não precisava, em clássico, era expulsão. Edson parece que não sabe disso. Soco em Elton e o Corinthians terminou como 10 em campo. Nós sabemos dos nossos acertos e dos nossos erros, independente dos resultados que aconteçam. O tabu continua e tem nome. Robinho. Com ele em campo, o Santos jamais perdeu para o Corinthians. Agora, são 9 jogos com 8 vitórias e um empate. Mas o jogo também teve outro nome. Giovani desequilibrou. O Giovani é gênio. Jogar com ele não é difícil, não. É uma coisa mais fácil que tem jogar com o Giovani. Hoje, mais uma vez, ele conseguiu decidir para nós. Com certeza foi um grande jogo de ambas as partes. O Corinthians também é uma grande equipe. E no clássico sempre é bom a gente jogar bem e vencer.